Já vem montada em seu alazão Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi Eu estou sempre onde ele está, porra, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor, vaqueiro eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi Teu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi Teu você, valeu, boi Meu vaqueiro Meu vaqueiro, meu vaqueiro, meu vaqueiro Já vem montado em seu alazão Chapéu de coro lá